Vai para a galera do canal, para a gente para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para a gente para você. Galera, hoje nós vamos fazer a revanche. A revanche aqui do bagulho aqui, é a revanche. Campeão! Ei, campeão! Você tem alguma coisa para lá? Campeão! Joga a bola para o alto, para um pouquinho. A bolha é essa, galera. Não, não, vamos dar os... Você quer mandar salve? Claro, eu quero mandar um salve. Agora eu vou mandar um salve para o Leonardo Oleiro, que mora lá na Bahia. Salve muito especial para esse cara. Eu quero mandar um salve para o treinador Brunão, hein? Salve, Brunô! Eu quero mandar um salve para os moleques lá de São José. Quê? Para quem? Para o José? O moleque é o São José. Eu quero mandar um salve para os moleques lá de São José. São José o quê? São José do Rio Pardo. Que joga bastante com a gente. E o Sema? Eu quero mandar um salve para a galera de São José, mas a galera é do Flamengo Rondinelli, Flamenguin, da escola Rondinelli de São José, que nós jogamos lá e vamos ser campeão para o Fábio, para o Gui, para o Du, para todos os jogadores aí, galera. Comenta aí, comenta se você quer salve, o Gigante vai mandar. O Bob Esponja, o CR7 e o Leozinho. Beleza, a tinta está na minha mão. Não, a tinta agora é outro dia, é outro jogo, nada a ver. Eu vou jogar a bola para cima e está valendo, hein? Está valendo, ó. Ó, joguei a bola para cima e vamos ver. É a revanche, cara. É a revanche. Gigante passou. Opa, nossa! Todo mundo passou direto, mano. Passou direto, passou direto, ó, tocou. Opa, que tabela, que triangulação. Que triangulação, gigante. De cobertura, ó, Leozinho. Uh... Ó, a bola não sai, o Bob Esponja chutou. E agora, hein? E agora, ó, o CR7 vai fazer o primeiro? Uh... Não consegue. Ó, que toque, que toque. Leozinho, nossa! Tentou o chapéu ali, mano. Tentou, tentou fazer graça, mano. Tentou, mano, tentou, mano. Ô, mano, você ia tomar um chapéu, mano. Você ia tomar um chapéu, mano. E está valendo, hein? Gigante. Ó, nossa! Mano, foi para um lado, para o outro. Nossa, o CR7 está chutando até a sombra, mano. Não quer perder, dá para ver ali. Ó, gigante, levou. Não deixou a bola sair, ó. Uh... Tentou o rolinho ali no CR7, mano. Não consegue. Vamos ver, gigante. Gigante. Ó, nossa! Deu o rolinho e completou, mano. Completou, mano. Completou. Nossa, tentou de novo. Gigante está fazendo graça. O gigante não quer perder, mano. Ó, vai fazer. Não adiantou fazer graça. Não adiantou fazer graça. 1 a 0. 1 a 0 para o time do CR7. Ô, será que você vai pitar o cabelo dele de novo, mano? Ó, gigante. Nossa! Gigante, deu um giratório ali para o lado errado, velho. Se fosse para o outro... Nossa, mano. Ó, deu uma vassoura ali. Ó, gigante. Nossa! Nossa! Ó, o jogo está eletrizante, mano. Está eletrizante. 1 a 0. 1 a 0 para o time do CR7. Ó, contra o Opsone. E aí! Vai sair cara a cara com o gol. E aí, Leozinho na marcação, hein? Ó, vamos ver. A bola não sai. Não sai agora. Leozinho. Foi para cima. Tocou a bola para o gigante. De letra, mano. Vai sair um golaço. Gigante bateu na trave. Na trave, mano. Na trave, mano. Os caras estão fazendo tática aqui. Estão combinando aqui a jogada. Ó. Ó, mano. Vamos ver, mano. Tocou. Tocou. Ó, Bob Esponja. Levou. Ó, gigante desarmou. Desarmou na bola. Tocou o Leozinho. Tomou do Leozinho. Nossa! Opa! A Bob Esponja está chutando até a sombra, hein? Está chutando tudo. Pôs a mão na boca do gigante. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, gigante não pôs a mão na bola. Não pôs a mão. Não pôs a mão. Foi a camisa. Tocou. CR7 desarmou. Ó. Opa! Foi falta. Ó, os caras estão jogando firme aqui. Os caras estão jogando firme. Ó. E vamos ver. Gigante vai fazer o gol. Bateu na trave. Errou, mano. Vamos ver, vamos ver. O jogo está sério. Ó. Vai tocar, vai tocar, vai fazer. Vamos ver. Dois contra um. O Bob Esponja está caído. Machucou lá. Os caras não estão nem aí para ele. O Leozinho vai bater na trave e saiu. A bola saiu. A bola saiu. Ó. Não, olha aí no vídeo. Não, mano. Foi falta. Não, aqui. Ele me chutou ali. Ele me chutou. E ele falou. É, do jogo. É, do jogo. Então também essa bosta. Que também é do jogo aqui, ó. Do jogo aqui também. É do jogo, velho. Ó, o cara está machucado ali, mano. O que você acha, CR7? Eu vou deixar na bosta. Tá valendo o bosta que deu a bosta? Não. Não, tá valendo não. Não, mas eu... O que você quebrou ele no ferrado? Olha o gigante fez, mano. Você levou, você levou. Aqui eu, foi o Leozinho. Olha aqui, mano. Machucou, mano. Não quero nada. Não, então eu vou tirar uma cantilagem inflamada. Ele depois, eu não falo nada, né? Ele não falo nada, né? Não, para de ficar. Você quebrou eu agora, rapaz. Agora que não quebrou você, você não aguenta, não? Quer jogar peteca? Não, quer jogar peteca? Não, quer jogar peteca? Quer jogar peteca aqui? Não, quer jogar peteca aqui? Não, quer jogar peteca, ele não tem contato com o time cordeiro, beleza? Mano, foi falta aqui, mano? Não sei, mano. Ah, foi falta. Ele também foi falta. É, eu não sei, mano. Olha, eu não vi, mano. Meu Deus do céu, agora o nenêzinho fica chorando aí, querendo amar. É mesmo? Bom, ele meteu a bicuda no gigante. Ele disse, galera, não sei se pegou no vídeo. Ele derrubou, eu sei, eu furei. Parou, parou. Olha, ele falou assim, ó. O gigante foi só, nossa. Aí ele falou assim, ó. Eu juro por você, Luque. Galera, ó, então é o seguinte. Ele falou assim, Luque, ó. Calma aí, calma aí. Ele falou assim, ó. Ele chorou, né? Chorou, o que que é isso? Chorou, o que que é isso? Calma aí, eu só chorou. Quem tá chorando ali? Quem tá saindo lá? Ai, não, você me quebrou. Você me quebrou. Não é eu. Não é eu. Não é eu. Aí, galera, ó. Meu parceiro melhorou aí, ó. Tá meio ruim, vai jogar descalço aí. Mas vamos pro vídeo aí, ó. A bola é nossa, tá valendo. Vem falar com o machucado, parceiro, não. Ó, tá valendo, mano. Tá valendo, mano. Tá valendo, hein. Ó, tá valendo. Vamos ver. Tá valendo, mano. Tá valendo, ó. Ó, Bob Esponja ali com a bola. Vai chutar, não chutou. Ó, tocou de esquerda ali pro CR7. Vamos ver, hein. Vamos ver, hein, ó. Ó, vamos ver. CR7 tá jogando praticamente sozinho. Gigante de cabeça. E agora, hein? No contra-ataque. Ó, já melhorou. Tá correndo igual uma carroça agora. Melhorou. Melhorou. Ó, partiu. Gigante. Ó, gigante. Ó, passou. Debrou. Tocou. Ó, tocou. CR7 com a bola, hein. Ó, tentou o chapéu no gigante. Ele não consegue, gigante. Ele o gol. Não saiu, não saiu. Não saiu, ó. Ó, tocou. Opa. Ó, vamos ver. Agora saiu o escanteio. Ó, partiu. Bateu direto, ó. Vamos ver. Gigante contra... Ó, gigante. CR7 com a bola ali. Ó, Bob Esponja. Ó, vai pra correr. Será? Já melhorou, já melhorou. Tentou o toque ali no meio. Não consegue. Gigante desarma. Desarmou. Ó, ó. Leozinho. Leozinho roubou a bola. Vamos ver. Leozinho tocou pro gigante. Abriu o jogo aqui pro gigante. Vamos ver. Gigante. CR7 na marcação. Chamou, chamou. Levou pro meio. Levou. Passou os dois. Gigante. Nossa, fez o break ali. Ó, vai fazer. Vai fazer torrubo pro Leozinho. Saiu. Ó, Leozinho com a bola. Leozinho. Opa, bateu na trave. Ó, Leozinho vai fazer. Vai fazer. Ó, Bob Esponja tá tentando ali. Tirou. Tirou, hein. Ó. Gigante. Foi levando pra trás. Levou pra esquerda. Vai levando, vai levando. Nossa! Deu role no CR7, mano. Até... Ó, nossa, passou. Nossa, mano. Ó, gigante. Gigante. Tocou, bateu na trave. Na trave, mano. Na trave. Ó, gigante. Gigante. Ó, nossa, deu um chapéu. Ó, deu outro chapéu pra trás. Deu outro chapéu pra trás. Ó, Leozinho pediu a bola. Tocou e tá livre, mano. Tá livre. Leozinho vai fazer. Ó. Opa, nossa. Bob Esponja caiu, mano. Bob Esponja caiu. Os caras... Ó. Os caras... Os caras, mano. Os caras... Tocou. Gigante. Ó, passou. Debrou. Ó, vai fazer mais um. Dois a um. Dois a um, mano. Virou o jogo, hein. Virou. Acaba assim, igual o outro. Ó, vamos ver. Bob Esponja já melhorou. Tocou ali. Tocou ali pro CR7. Vamos ver. Ó. De letra. Opa, perdeu a bola já. Não tá conseguindo dominar direito. Tocou pro gigante. Ó. Gol. Três. Três, mano. Os caras tá demais, mano. Tá demais, mano. Os caras tá demais, mano. Três a um, mano. Pôs pra correr ali o Bob Esponja. Melhorou. Tentou o chapéu. Opa, não consegue. Leozinho domina ali. Gigante com ele. Ó, tocou pro gigante. Leozinho ali atrás. Ó. Opa, passou no meio dos dois, mano. No meio dos dois. Leozinho passou aqui no meio. Ó. Leozinho passou. Tocou pro Leozinho. Vai fazer. Leozinho tocou pro gigante. Nossa, mano. Esse cara tá humilhando, mano. Tá humilhando. Opa. Passou. Vai fazer. Leozinho. Opa. Tirou, hein. Tirou, mano. Ó. Tirou. Ó. CR7 levou agora, hein. Vamos ver, vamos ver. Ó. Leozinho recuperou ali. Vamos ver. Nossa, caiu, mano. CR7 caiu, mano. Gigante. Gigante pediu. Tocou. Ó. Gigante. CR7 tá se recuperando lá. Vamos ver, hein. Ó. Levou. Nossa. O Bob Esponja não tá conseguindo acompanhar, mano. Não tá conseguindo. Ó. Não tá conseguindo. Não tá conseguindo. Ó. Os caras tão humilhando, mano. Os caras tão humilhando. Nossa, mano. Já era. Quatro, mano. Ó. Tá valendo. CR7 tá valendo. Tá valendo. Tocou. Ó. Nossa. Ó. Jogo de corpo ali. O Gigante recuperou. O Gigante recuperou, hein. Ó. Ó. Nossa. Tentou o rolinho ali. O cara passou direto. Nossa. Que breque, mano. Que breque, mano. Ó. Vai tocar. Vai fazer. O que vai acontecer? Feito. Feito. Não. Vai pintar, mano. Você pintou o Deise, mano. Você pintou o Deise, mano. Você pintou o Deise, mano. Vai pintar assim. Perdeu, mano. Perdeu, tem que pintar, mano. Perdeu, tem que pintar, mano. Na hora que eles perdeu, eles deixou, mano. Mano, perdeu, mano. Perdeu, vai pintar. Já pintou um pouco aqui. Mano, pintou tudo, mano. Pintou tudo, mano. Pintou. Nossa, mano. Acabou, acabou. Não vai pintar o meu. Não, lógico que vai. Acabou, não. Não acabou, mano. Não acabou, mano. Ó. Rosa inteirinho. Mano, mano. Nossa. Nossa. Tá pintando o cabelo dele inteiro, mano. Inteiro, mano. Nossa, olha atrás, mano. Olha, mano. Nossa, mano. Nossa. Nossa, mano. Fez um desenho ali o gigante, mano. O gigante é a grafiteira agora, mano. Eu vou chamar. Ó, mano. Tá saindo fumaça do cabelo dele. Tá saindo fumaça, mano. Tá bom, mano. Chega, gigante. Chega, chega, chega. Chega, gigante. Chega, gigante. Chega. Chega, gigante. Já acabou, gigante. Já acabou. Ó, gigante tá apelando. Ó. E agora? E agora? Deixa o pessoalzinho se inscrever aí, hein? Se inscreve aí, então. Se inscreve no canal aí mesmo. É, é, é. Pô, ele que pediu pra tacar nele, filho. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto